Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente começando o vídeo de CS, mano, CSzinho aí no domingo É o seguinte, mano, tem um modo novo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho já no iniciozinho aí, vocês sabem, né Vamos bater a meta de 300 mil seguidores aí no canal até o final do ano É o seguinte, vocês estão vendo aqui que tem um negócio num ponto certo, a gente tem que fazer essa missão aqui e tem que ganhar estrelas Agora se você, ah, o que tem de novo? Mano, esse modo competitivo aqui é diferente, eu nunca tinha visto antes Pô, que negócio chato essa mensagem, velho Vem aqui, é só isso daqui, só quem tem o passe vai jogar e é como se eu estivesse jogando um campeonato, tá ligado? Aqueles que você vê na televisão, campeonato CS, tá ligado? Vai ter que escolher o mapa que vai excluir, qual lado vai começar Vocês vão ver, fica aí que vocês vão ver como é que é o negócio, é muito top, velho Vou dar um cortezinho até começar aqui, calma aí Aí, 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 ó, achou, achou, achou Vai trouxa, aceita logo, caralho Vou mostrar pra vocês minha habilidade que eu tenho no competitivo Eu sou um águia, né, velho Águia não é qualquer um, mano, impossível Mas tem um trouxa aqui, não vai aceitar, mano É um cara só, mano Um cara, velho Tá de sacanagem, isso me dá raiva, mano Na moral, um trouxa, mano, apenas Aí, ó Ah, de novo não, mano Faltando um cara de novo, velho Meu Deus, que negócio idiota, velho Foi o mesmo cara, será, velho Tinha que dar banho nesse trouxa, velho Pronto, pronto Foi, 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 foi Aí, agora vocês vão ver lá Escolher ou banir A gente vai ter que escolher, mano O que a gente vai querer? Escolher ou banir Ó, olha só É que top esse menuzinho aqui, mano, ó Tá aí, ó Calma, não começou ainda Aqui tá no aquecimento esperando o pessoal entrar Caralho Coitado, aí me deu uma bala pra tomar um cimeira Pô, toma aí, caralho Pô, eu tô falando Pós de botar a mira assim Eu não curto, não Ah, falar nisso Caralho Falar nisso Vocês não viram que eu tô com a skin padrão da WP? Eu vendi a outra pra pegar uma nova Dessa operação nova O cara ali Que se quer do meu amigo Olha lá Tá, tá parada lá Ah, mas tá brincadeira Ah, deixa ele matar Deixa ele matar pra ele ficar feliz, tá ligado? Vambora, vambora, vambora Vamos ver a parada aí logo A votação, mano Fala, time, fala, fala Fala o que, velho? Ah, só queria saber se conseguia falar, tá ligado? Não, eu sem falar não, não aprendi Pode crer, pode crer, pode crer É importante a falar, né? Quem ouve, escuta, né? Dá pra ver que tem trouxa no meu time Vocês já sentiram, né? Aí, vai começar agora a votação, velho Eu vou botar pra escolher lado Escolher lado Eu não quero começar a banir, não Vou botar pra escolher lado Escolher lado, escolher lado Escolher lado, velho Escolher lado Boa, boa, boa Não, não, banir não Banir não, banir não Banir, deixa eles Qualquer mapa que vem a gente vai ganhar mesmo Tá de boa Ah, moleque Tá estudado? Bande por cima Ah, tô aqui, caralho Jogo isso aqui, né, velho Ah, gosto assim, me carrega Não dou aula, porra Leva um pouco, não Boa Os caras acreditando Boa tarde, boa tarde Ué, é o clã das quatro, três letras, mano? Caralho É Don, Longe, Stan, DMT Eu sou o único único errado aqui, velho Ó, se botar Dust2 O Vertigo é o que a gente ganha, mano E aí, vamos banir o que, Nuke? Banir Nuke, banir... Vertigo e Mirage, mano Mirage não, mano Mirage não? Mirage não, meu Deus, velho Mirage é muito chato O Deus é chato demais, velho Dust, mano O Dust, na moral, velho Dá pra ganhar fácil A gente vai escolher o lado, tá ligado? Inferno e Dust, é, boa, boa É, eles vão botar Inferno, você quer botar o quê? Ah, tanto faz Inferno é osso, hein, mano E você tá aqui mesmo? Tanto faz Eu tô aqui, eu tô aqui Tá de boa Eu tô ferrado Qualquer tiro que eu errar, eu tô ferrado, velho É o quê? É seu nome mesmo Você é noob? Sou Aí, falei Vamos começar aqui CETZINHA CETZINHA Tá confiando muito Vambora Vambora pra uma partida Ó, eu seguro o banana, velho Se deixar ali Ah, caralho A gente já perdeu isso aqui, guys Os caras tão achando que eu sei jogar, tá ligado, velho? É um bando de trouxa do caralho, velho Você quer uma flecha pra botar a cara? Como é que é o negócio? Mano, eu vou pegar só a passagem de muro Ó, tão, tão, só joga uma flecha aqui por cima E você já bota a cara Ah, tá, só pra ele Só vou pegar pra Sartre Tá, só ver aí Aqui, aqui, tá perfeito Tá, tô aí, ó Parem, sabe? Todo mundo tá perfeito Puta que pariu, cara Aí não dá não, velho Aí não dá não, tio Nem se eu for o jeito Tem um banana aí Tem um banana marcando Nossa, os caras rushou de verdade Que isso? Banana voltou meio Errou! Que isso, mano? Aí não... Nem... Nem Einstein Cara, esse é o único que tem dois muros Deixa eu avançar Deixa eu avançar isso aqui logo, guys Esses dois primeiros rounds aqui não tá valendo nada, tá ligado? Só vou botar a cara aqui, pai Tô botando ali Nada aqui, nada aqui Já foi Cai o tapete Cai o tapete de novo Calma, calma, calma Você podia passar pulando aí Meu Deus, esse é o 4P Oh, vai ter a cara aqui pra ter nada Deixa eu afirmar Peguei aqui Peguei ali Dá pra ir, dá pra ir Calma, calma Calma Volotov Eu tenho smoke Não é o 4P não Point fire Fuzia direto Sem kit, sem kit Não tem kit, não Não tem AK, não Não tem AK, não Vamos, você quer AK, mano O cara da AK não tá aqui Nossa, mano Quase, velho Pô, foi quase, mano Olha aí o que eu fiz, mano Pô, foi 4K, mano 4K, velho Time lixo, velho Fiz a minha Fiz a minha Fiz a minha Meu jogo já fiz já Posso perder já, tá ligado? 4K pra pouco Vou jogar, pô Jogar, pô Joga no... Dá pé com algum pra mim, azul Dô, amigo Você vai ficar no tapete, né? Joga Ninguém Uh, vai, tá aqui, vai, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá lá, um chudei Cuidado, cuidado, cuidado Vira, vira o velho, mano Tô seco, tô seco Tô seco, tô seco Tô seco Tô seco Tô seco Passou, passou, passou Tem barulha aí, ó, piscina Vira lá, amarelo C4 lá já, ó Temos que tomar, guys Temos que tomar, guys Ah, que merda Fazer o cara ia pular caixão, mano Pelo menos eu varei uns caras lá, velho Já passou por mal, né? Passou, né? Pô, o cara vai correndo igual... Pô, o cara live, mano O cara vai correndo igual um cavalo, mano Que isso, mano Tô jogando com um bote, mano Tá no cação Que isso, os caras correndo com um cavalo, mano É um cara só Agora tem que ir rápido, galera Ele tá indo na construção, construção Ah, entrega, entrega, mano Ae Tem kit antes Clica, 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 clica Não tem kit Vai Não dá, não dá Dá sina Meu Deus Ah, sem kit de novo, mano Dá pra ali, velho Ó, que time lixo do caralho, mano A gente vai perder por causa dessas merda, velho Vou pegar isso aqui, acabou, velho O negócio é que os caras jogaram muita coisa Eu errei os tiros no início Quebrou pra mim Vambora, vambora A gente vai ganhar isso aqui, velho Vambora, vambora Um cupizinho aí, pá Cara, essa rodada aqui Vou dar uma avançada no tapete ali Flash aí? Só pra ver Não, só deserto, velho Tem alpe Malotov Opa Ele atirou em você, acertou aí Passou B, galera Tem B aí, não tem B aí Não tem B aí, não tem B aí Olha a esquerda aí, verde Tem um miadão, miadão, miadão Boa, boa Tá aí, tá aí Tá aí, tá aí Tá ponta não, tá ponta não Pega o piscina Não Tem banana amarelo Piscina Eu tenho malotov Eu tenho malotov Ah, olha isso, mano Meu Deus Olha esse spray, mano Esses caras compram o jogo no Mercado Livre? Comprar patente? Que isso, velho Sem kit de novo Nossa, mano Não dá, não dá Os caras não A gente tá sem dinheiro pra comprar kit Tem que fazer eco, mano Parar, parar Porque tem um negócio de forçar Fazer eco A gente vai ganhar isso aqui ainda É que de CT Era pra gente tá ganhando mais, né Mais coisa aqui Eles tão forçando banana toda hora ali Vou molotovar Firmeza, amarelo Sai pelo nip também, azul Não me trava Comprar Progredir Desenvolvido Comprar O jogo deu uma volta com o peixe Boa Tem mais Carai Tem meio, tem meio Esse negócio tá meio Boa, 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 boa Deixa ali o cara do roxo Vou ir no nip Vou ir no nip Ummm Peguei o... Peguei o... Peguei o... Peguei o... Peguei o... Peguei o... eu vi um barulho de AWP, tem AWP aqui vou fingir que vou dar um back e vou voltar Opa, smoke B vou botar AWP aqui vai lá galera, vai lá o cara pulou, me dá HS, esse cara não tá limpo não mano é impossível dar um pulo, dar um tiro de AK o cara não sabe jogar esses cara é impossível comprar patente, não tem como não tem como, não tem como, isso aqui é impossível o cara fica igual um morto o roxo, vamos trocar aí por favor o namorado fica forçando toda hora, tô sem comprar nada isso aqui vai ser uma surra nossa mano, tá de brincadeira cara tem um cara ali no meio avançou AWP do quarto tá no meio, tá no meio afa mano o cara bota a minha cara na minha frente mano não dá não véi ah meu deus do céu véi cara, eu tô jogando com musa véi impossível isso véi que jogo feio mano ele pegou esse C4 e tá indo pra B mano o cara tá indo pra B véi olha isso, o cara vai pra B se liga lá já 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 tá B já mano os cara não sabe o básico véi os cara não sabe o básico véi isso que é foda olha a mira do cara morreu morreu o cara pontou pra CT ele passa de costas pra CT aí toma HE na cara tá todo perdido minha mãe do céu véi que que é isso véi vou ficar aqui vou ficar aqui vou ficar aqui de boa pegou a mão de abril tá preto o smoke o smoke o smoke o smoke ou fica do Nipe virei 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 vai por aí 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 vem 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 come isso Jesus porra 3x1 se não ganhar essa agora man acho que não hein mano dá uma olhada lá Piscina, piscina, piscina Ah, vai entregar, eles vão entregar O rosto tá marcando aí, amarelo Vai, vai entrando pra lá Os cara vai entregar Os cara vai entregar, os cara vai entregar Ele passou pra banana ou não? Voltou Voltou, tá escondido aí atrás de você Vai, 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 pode ir Não vai dentro, vai, come ele, come ele Vai de pistola, pô Ah, eles vão entregar, eles vão entregar, guys Ó, fica olhando Ah, meu Deus, velho Meu Deus do céu, achei que eles ia entregar essa, mano Meu Deus, velho E o cara ainda ganha estrela, né? É eu que ganho não, tá ligado? Levei dois aí, mano Aí já quebrou o time Os cara trouxa Pegão, pegão, pegão Isso aí é louco, tchau, que não Eles jogam direitinho, pô Eles fazem a trade direitinho Sim, sim, sim É que eles não compraram o jogo no mercado livre, seu trouxa do caralho É só isso, só Eu acho que eu não vou falar isso pro time Senão o time quebra, tá ligado? Fala só pra mim, pra você ouvir, tá ligado? Mano, eu vou dar uma arriscada, velho Eu sei que é perigoso dar uma arriscada agora Me dá um pé ali depois, ó Pra você ter cuidado Ah, que legal Nada aqui, né, mano? Boa, 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 boa Guys, eu tenho que ganhar estrela, mano Claro que eu vou querer de novo pegar esse pixel aqui, velho Eu tenho que ganhar estrela, mano A missão é estrela, eu não ganho uma, mano Eu tenho primeiro, velho Que isso, guys Vambora, vambora, vambora Tá meado Flash por cima Peguei ali Boa, chega, ok Tem mais ninguém ali De boa, de boa Vai bater xuxa Tem mais um, mais um, mais um Passou aqui Eu vou pegar nip Tapete Meteu no bom Peguei Gravei Boa, 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 boa Eu não ganho estrela, mano Que que é isso, velho Vou começar Vou pegar mesmo Ruxar, tá ligado? Vou começar a ruxar pra ganhar estrela, mano Tem cara aqui no nip Opa Olha lá, toma É, guarda Tem uma areia, é, osso Tem nip, tem nip Ah, olha isso Olha essa flash Tem Minha é a caça toda O cara me banalou da fake, velho Tinha um ms voltando, eu peguei o up Banana, banana Sai, banana Beleza, não vou falar nada dessa porra Não O cara me dá um hs, vai tomar no Tá aí Boa, boa, boa Olha o amarelo, tem nem comprado Mas foi mal, amarelo Quase, carajinho Tá errando essa flash, hein Clarajinho O que? Tá errando É, só você virar um pouco de coça Ah, olha isso aí, mano Ah, vai tomar no cego, velho Que bicho mentiroso da porra, mano É spray desse cara, mano Pô, não dá, velho Não dá Eu acho que A gente tá com um skrível errado, velho Cara, morreu, morreu, mano Morreu, morreu Morreu Morreu, alp Morreu, morreu, morreu Meu Deus do céu, velho Quê que é isso, velho Ah, não dá, não dá, velho Olha isso, velho O cara não sabe acertar tiro, velho Não dá, não dá Acabei comprando fã Mas eu não peguei colete nessa porra Ah, tem dois escondidos Boa Não, tô tomando Acontei mais um aqui Por causa do cara, tio Tá aqui no meio, bicho Cai o rato, rato Tira a cara Tem que dar, tem que dar Vira lá, Tonho Que o alp fica marcando Tá aqui, tá aqui Primeiro, 3-0, me smoke Pode comer nip, aí Tá todos os dois miados, miados Tá indo nip, nip Nip O cara tá ficando a meia hora ali, mano B, B, B Tá plantando, não? Não sei, não Se eu não ganhar estrela nessa partida, mano Aí eu me aposento, velho Eu miei os dois e matei os três, tiozão Se eu não ganhar estrela agora, mano Eu vou falar que a ICS é um lixo, velho Que que eu fiz esse mapa aqui agora Vem estrela Ah, tá de sacanagem, porra E eu não ganho estrela, mano A pacar do caralho, mano Que é isso, mano Que que tem que fazer pra ganhar estrela aqui, mano? Completei as minhas, três jogos Que isso, velho Eu não tenho nenhum, velho É a primeira vez que eu tô jogando Não, eu levei três, tequei os dois e não ganho estrela Cuidado, cuidado, tem B, tem B, tem B, tem B Cuidado aí, poxa B, 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 B C4 aí Pode ir, pode ir Ah, sei que ele ia passar Tá, tá no cantinho da esquerda, cantinho da esquerda, cantinho da esquerda Vai pro BTT ali Se loss dá pra ganhar, dá pra ganhar, mano A última rodada BTT, BTT, tomou tiro Boa Nossa, agora é de TR Vai ser urso, velho Vamos lá, vamos tentar, mano Eu não ganho estrela, não, velho Não sei o que tem que fazer, não, velho Eu só me ferro, velho Eu tô com uma molotov e duas flechas Então Nem jogou um smokezinho Vamos pegar essa B logo Ninguém comprou smoke Cuidado aí Pô, eu sei que Não, mano Joga flecha, hein Vamos lá Quase que o aparelho levou a lançar cola, velho Nossa, que lag, velho E um CT Até costa, até costa Caralho, esse C4 tá no primeiro Hum, esse C4 aí vai quebrar Bombe, bombe, tem que pegar bomba, porra CT Não roda assim não na frente, velho O cara foi retão, mano, não entendi nada Que que foi isso, mouse Caralho, o mouse ficou rooteando pra lá e pra cá, mano Hum, passou a smoke aí Puxa Tem mais VMAs Eu vou malotar aqui, sim, mano Tem que ir rápido, tem que ir rápido Vai Tá pelo CT, eu tinha também Cabe o caixão Caixão, caixão Ah não, não vai entregar não Não, 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 não precisa de botar a cara não Tá plantado pra nós aqui ou não? Tá Clicou, abre Clicou Clicou, clicou, pô Caralho Calma, 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 calma 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 Vai Tava contando, velho Calma Exato, exato Podia ainda Eu acho que podia, dava tempo Eu acho que podia, dava tempo Eu acho que tá boa O cara veio aqui jogar forte O cara veio aqui jogar forte Tem campo, tem campo Pois é Tem um dano do CT Nossa, caí, velho Cara, eu não ganhei uma estrela, mano Que que é isso, velho Mano do céu, velho A gente vai ganhar isso aqui, gás Calma aí, velho Eu não perco esses trouxas, não Ah, pro CT Ah, pro CT Não é, Igor Tá de peixe, tá de peixe Desmopei lá, caixão Certa aí, certa aí É negra, tem bomba, tem bomba não Tem um caixão, caixão Tem um caixão, caixão Tem um caixão, caixão Tem caixão Ah, tem mais um Tem mais um Fez stack? Stack, stack Ae, mais estrelinha, mano Loco Porra, ganhar uma estrelinha, gás Têm que ganhar Ganhar mais uma, pelo menos Vai ficar com 3, velho Vambora, vambora, mano Vou achar igual um louco nesse negócio, velho. Perde não, perde não, perde não. Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Vai estar os dois aí, velho. Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Porra, é só pegar, mano. Aí fica parado igual um trouxa, velho. Porra, parece ser idiota, velho. Cara de alpe, pega, fica andando, pegar smoke, mano. Parece trouxa, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pegou aqui, pá. Deixa eu fazer uma smokezinha aqui só pra enganar. A gente vai entrar, mano. De vez em quando tem a parada ali pra me jogar, mas não tem nada. Parece ficar ainda, né? Tá. Tá feito ali. O cara costinha. Eu limpei, galera. Vambora, vambora, então. A gente tá passando pro ar. Caraca, eu vi o cara costinha de mim, mano. Acho que eu morro, velho. Eu ia perder duas armas, mas não valia a pena, não. Ah, sim, tá certo. Bora, bora, bora. Com menos um, a gente ganhou, velho. Dá pra ganhar fácil isso aqui, velho. Vambora, vambora. Nice, mano. Nice, nice. Ele pode ter lido isso aí também, já. Pode tá aí. Nada, velho. Porque você não tava com o C4. Cara, dá pra ele ganhar, velho. Se ele ganhar, a gente vence, hein, guys. Acho que eles vão quebrar, velho. Não, quebrou não. Ganhou uma seguida. Posição ruim pra pôr, né? Ele deve ter trocado de arma, né? Ai, que cheio, mano. Olha só, mano. Só acho que ele tava com o Sculpe, velho. Se eu ganhar, eles tão quebrados, hein, mano. Cuidado. Comprei esse carro sem querer, mano. Vamos pra cá. Faz mole no carro, se tiver. Ah, tem uma troca. Ah, tem meio. Cuidado, aí. Carro, carro, carro. Olha, troca a kill, troca a kill, troca a kill. Nice. Cuidado pra vestir meu stack B. Cuidado pra vestir meu stack B. Tem subro ali. Tem subro ali. Tem subro ali. Tem subro ali. Tem subro ali pra fazer isso. Morei triplo. Vamos plantar lá só, o Zadiel. Planta lá, bomba. Venha, você tá aqui. Vem. Tem B. Não, cara, em caixão. O que é isso, mano? Não deu um milhão no caixão, não. Comeu, comeu. Boa. Boa. Pô, tá bom. Puxa aí, mano. Boa. 2x1, calmou. Cuidado pra você ter, mano. Ah, mano. Cadê o couve, velho? Cara, tá da banana, mano. Porra, que burro. Vai lá. Ué, dá pra ele ouvir você correndo, filha da mãe. Vai, vai, vai. Tem que ganhar essa, velho. Boa porra. Vamos embora, guys. Última partida. Último round, mano. Nossa, será que tem OT sem patada? Eu que nem precisava. Toma no pé, toma no pé, velho. Boa, caralho. Eu falei que tomou no pé? Ó, ó. Boa, 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 boa. Vamos deixar pra cima. Nossa, nossa. Tinha um tunic. Nossa, eu bati aqui. Cadê? Tripla, tripla, mano. Ninguém olha o tripla de novo, cara. Fica todo round na frente. Aí não, mano. Aí não. Porra, ganhamos não, mano. Porra, o cara entra e não limpa o bomb, mano. Eu não entendo isso, velho. Olha o escuro agora. Tá, fonte. Não. Você tá apertando pro outro dano. Pode vir com as outras. Que isso. Olha o, galera. Eu tô esperando, hein? 15x15, mano. Caralho. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, mano. 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 E fui, mano.